O ano passado o pessoal da Croster entrou em contato comigo e disse Nilo, chegaram as bainhas de Kydex dos Leibmans, a gente vai enviar para você testar Na hora eu pensei, gente mas que coisa mais inútil Já faz um ano que eu estou usando e eu mudei completamente a opinião Seja muito bem-vindo ao canal Outdoor, eu sou o Nilo Moreira E hoje eu vou falar para vocês qual é a minha opinião depois de quase um ano utilizando as bainhas de Kydex dos Leibmans Leibman, para quem não conhece, está chegando agora, está perdido, não sabe do que se trata, o que é e para que serve É o seguinte, essa aqui está com uma ótima retenção São multitools, são os conhecidos como um dos melhores ou se não o melhor multitool do mundo Para você ter uma ideia, isso aqui tem 25 anos de garantia São multiferramentas que você pode carregar no seu dia a dia Com diversas ferramentas diferentes, canivetes e tudo mais Por exemplo, esse aqui é o Free P4 e esse outro aqui é o Leibman Signal Quando perguntam assim, Nilo, quais são os melhores multitools para sobrevivência? O melhor multitool para sobrevivência? Leibman Signal Nilo, qual o melhor multitool para EDC, para o dia a dia, para o urbano? Free P4 Essa é a minha opinião, você pode discordar Mas esses são meus multitools principais, os que eu mais utilizo E a gente vai falar sobre as bainhas de Kydex Que foram feitas para esses modelos, você utilizar eles na cintura Bom, antes da gente falar disso especificamente Já vou deixar claro que está rolando uma super promoção Em todas as bainhas de Leibman e todos os Leibman no site da Croster É só utilizar o cupom NA BAINHA Vai lá, adquira o que você precisa lá, utiliza o seu cupom Ganha um descontão e ajuda a gente aqui no canal Mas vamos começar do começo Todo mundo sabe que faca tem que estar na bainha, certo? Lâminas precisam estar nas suas respectivas bainhas Inclusive lâminas grandes, ó O machado está sempre na bainha Uma coisa que é muito comum aqui no Brasil é vender facão e machado sem bainha, né? Isso não é muito legal não Lâminas tem que estar na bainha por dois principais motivos Vamos falar desses motivos O primeiro motivo e o mais importante de todos é a segurança, né? Uma faca como essa, fora da bainha, no chão Pode causar acidente a qualquer momento Inclusive um dos maiores índices de acidentes com lâminas e ferramentas Não é na hora da utilização É por ter largado por aí de qualquer jeito sem bainha Isso acontece muito, isso é muito comum Então esse é o motivo principal do porquê você tem que ter uma bainha para a sua lâmina Mas aí vem a pergunta Se eu tenho um canivete E o canivete é a própria bainha Ou melhor Se eu tenho um multitool E o próprio multitool Ele é a própria bainha Não tem como eu me machucar com isso aqui O primeiro motivo foi para o saco, certo? Certo Mas e o segundo motivo? O segundo motivo é praticidade, portabilidade Você está com as coisas à mão Está próximo de você E você pode pensar também do tipo Nilo, peraí, né? Os multitools da Lederman tem Aqui, ó Tem o clipe Eu posso colocar simplesmente no meu bolso Bom, estou falando por experiência própria, tá? Vou falar mais desse aqui Que foi o que eu mais utilizei Principalmente nas minhas aventuras Quando você vai trabalhar Seja construindo alguma coisa O pessoal do Bushcraft usa muito aqueles cintos de Bushcraft Com várias ferramentas Você quer ter sua ferramenta à mão Gente, é muito mais fácil Você está com a ferramenta num porte ostensivo Aqui de fora, tá? Do que ela está dentro de um bolso enfiado Você tem que puxar ali para trabalhar com ela Depois na hora de colocar é difícil A bainha Gente, é sério Eu, quando vi a bainha a primeira vez Achei que era a coisa mais ridícula Que eu já tinha visto na vida Sério, de verdade Falei, gente Isso é inútil Eu não ando mais sem as bainhas Não ando Ah, nem ser papo de vendedor O cara não é Eu estou com essas bainhas há um ano E eu nunca falei delas assim Tipo, ah, as bainhas não Falei, eu vou usar e vou ver Se for realmente útil para mim Eu vou trazer para o meu público Porque a gente sempre faz isso A gente procura equipamentos que a gente quer usar Que a gente gosta Para apresentar para vocês E esse eu não queria usar Eles falam, Nilo Usa Testa Se você não gostar Não fala Não tem problema Isso aqui estava guardado Sabe? Eu podia deixar ali dentro E não usar mais Porém, eu utilizei E simplesmente me apaixonei Então, é muito mais fácil Imagina você que trabalha aí no dia a dia Na correria Sobe escada, desce escada Dando andame, não sei o que Vai pra pau Mexe num carro E você está com o seu multitool Na cintura aqui No porte extensivo Fácil de acesso Fácil de pegar Fácil de usar Fácil de guardar Porque eu não preciso ficar procurando bolso Enfiando no bolso Estragando o bolso Então, sim Eu acabei me apaixonando Por esse tipo de bainha E, para quem se interessou E quer testar E quer comprar e tudo mais Lembrando Cupom Na bainha Todos os Leathermans Multitools Que você quiser Lá na crosta Com desconto, tá? E todas as bainhas Se você vier aqui Na página das bainhas Você vai ver que tem Bainhas Para todos os modelos Deles lá Você vai encontrar Diversas cores Formadas Claro Cada bainha Por exemplo Esses dois Leathermans Cada um tem uma bainha específica Você vê que esse é um preto E esse daqui É o caque Então, você tem vermelho Tem Laranja Tem caque Tem preto Tem de várias e várias cores Você vai encontrar Você talvez não encontre Todas as cores De todos os modelos Mas todos os modelos Lá na crosta Você vai encontrar Todos os modelos de Leatherman Você vai encontrar Uma bainha Para esse tipo de equipamento E essa dica Da bainha aqui Do Multitool Aproveitando E falando com ela Gente, por favor Se você tem alguma ferramenta Que você costuma utilizar No seu dia a dia Principalmente em aventuras Teste de sobrevivência Bushcraft O que for E não tem Bainha Que é muito comum Facão Machadinha Serrote Serra O pessoal não costuma Carregar bainha Leva bainha Pelo menos por segurança Pelo menos pela segurança Se não pela praticidade Por exemplo A minha machadinha aqui Além de estar Ser uma bainha Que vai tampar aqui Ela também tem Passador de cinto E eu carrego A minha bainha aqui No meu cinto Quando eu vou Trabalhar no dia a dia Com a minha machadinha Então Eu gosto da bainha Do machado Por causa disso E eu sempre Utilizei ferramentas Sempre gostei De utilizar as minhas Ferramentas dentro da bainha E não foi diferente Com as bainhas Do Lerman Porque eu realmente Achei que ia ser um negócio Que não ia ter muita serventia Porque né Mas creia É muito mais fácil Trabalhar com ferramentas Assim Esse vídeo Foi um vídeo De dica rápida Mas importante Legal Bacana Que eu realmente gostei E eu espero Que se você comprar Você depois Dê seu depoimento Volta aqui nos comentários Fala Nilo Eu comprei Estou utilizando Não serviu para mim Não gostei Ou não Nilo Eu comprei E adorei Estou gostando também Eu quero a sua opinião De verdade Coloca aqui Porque nos comentários É onde a gente Aumenta ali E as discussões Sobre todos os assuntos Aqui do canal Tá bom Espero que você tenha gostado Desse vídeo Aproveitando aqui o final Se você não está inscrito No nosso canal Já se inscreva aqui E aqui embaixo Tem um vídeo muito legal Para você assistir Espero que você realmente Tenha gostado dessa dica E vejo nas próximas Tchau